Música Oi gente, meu nome é Juliana Awad, eu sou aluna da Escola Pet Dance e hoje eu vim aqui participar de um festival chamado Compassos e eu vou dançar duas coreografias, uma é um solo de contemporâneo e o outro é um grupo também de contemporâneo, que eu vou ser solista dele e eu vou mostrar pra vocês como é participar de um concurso como se prepara, como se aquece e as coisas que a gente faz antes de dançar e antes de entrar no palco a gente faz uma marcação de palco lá fora ou então até mesmo no palco pra rever panela, linha, os lugares rever a coreografia, os braços, as correções, as cabeças pra não cometer nenhum erro na hora Música 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 Agora estou trocando de roupa pra dançar a segunda coreografia já dansei meu solo então sucesso Música 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 Gente, agora a gente acabou de dançar estão aqui na palco até esperando o resultado e é isso Solo feminino contemporâneo juvenil B Primeiro lugar Escola de dança Fetite Dance coreografia Ventos bailarina Juliana Awad Música Gente, por hoje é isso eu dansei só duas coreografias de contemporâneo mas amanhã a gente está aqui de novo pra dançar as coreografias de repertório que são clássicos e aí eu vou dançar solo, padeder vai ter um trio também espero que vocês vejam Música 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 Gente, estou aqui mais um dia no Feijão Com Passos hoje é o nosso segundo dia aqui e hoje vai ser o dia de dançar as coisas clássicas os repertórios solo, padeder, trio a gente chegou aqui meio dia e só vai dançar daqui a um bom tempo só que a gente chega antes pra se preparar se aquecer, fazer a aula e essas coisas Música 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 Fetite Dance coreografia Votélia Primeiro Ato coreógrafo Henrique Martinez ensaiadora Patrícia Salgado sua lista Juliana Watt Música Agora eu já acabei de dançar meu solo tava indo muito bem aí no finalzinho deu um mini escorregadinho assim mas deu tudo certo e agora eu vou dançar o trio e é isso eu tô correndo aqui porque tá bem apertado o tempo mas vai dar tudo certo Música 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 Primeiro lugar escola de dança Petite Dance coreografia copélia primeiro ato bailarina Juliana Watt Música Música Gente agora acabou já dançamos esses dois dias eu ganhei primeiro nos meus dois solos o livro e o repertório ganhei primeiro no trio e primeiro no meu padê além disso eu fui indicada pra bailarina juvenil e é isso espero que vocês continuem acompanhando e espero que vocês gostem Música 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 Música